Oi gente, tudo bem? Vídeo de hoje eu trouxe mais uma colaboração pra vocês. Vídeo de dezembro tá recheado de colaborações e colaborações inéditas. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês os meus dois irmãos, a Thalita, que sempre aparece nos vídeos por aqui, né? E o Taylon, que é o meu irmão também, que nunca apareceu por aqui e hoje ele deu o ar da graça. No vídeo de hoje a gente vai gravar pra vocês um desafio. Nós escolhemos algumas músicas, nós não. A minha mãe e o meu marido escolheram 10 palavrinhas e vai ser no estilo daquele vídeo, uma palavra, uma música. E nesse vídeo a gente vai ter aí alguns segundos pra responder a música que vier na nossa cabeça, que tem a palavra que a gente vai tirar aqui. Só que quem errar ou quem ficar pra trás, quem ficar por último, vai ter o seu rosto, seu belo rostinho aí, sujo por alguma maquiagem, feito alguma arte aí, pela pessoa que acertou. Mas a gente já se inscreve aqui no canal, também me acompanha lá no Instagram. Eu vou deixar anotado aqui pra vocês e vou deixar o Instagram dos dois aqui também no box de informações pra vocês irem lá e stalkearem eles. Lembrando pra vocês que a gente não vai tirar as músicas. O meu marido vai tirar a música e vai entregar pra gente, pra gente não ter o risco de ter alguma facilidade aí na hora de ver as músicas. A primeira música... Mala. A mala é pra o mundo, arruma suas bochosas, pode ir embora que eu arranho outra. A mala é pra... E eu vou fazer nele e você, Dalita. Calma aí, eu catei junto também. Quem cateou por quê? Eu e o Thalita cantando a mala é pra você juntar, e eu parei. Por quê que você parou? Eu parei, porque eu tava com o aguento de novo. Ele tentou? Os dois tentou. Todos dois? Então um ponto pra cada... RUA! Eu dou... Se eu guarda aí, eu não sou vagabunda, eu sou uma delinquente, eu não quero a frente. Eu dou o abraço. Vai, gente. Vai, Dalita, já errou, hein? Ó, vou dar mais bem. Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ela brilhar. Sabia as ruas do Capão? Mas é que faz a árvore da rua? Perderam os dois. Bom, vamos lá. Tchau, mãe, é lá. Tem a rua? Tem, eu tô lá, cara, no meio dela. Ah, dói, Dalita, que demais canta. Tá bom. Bandida. Ficar com essa bandida, eu sei, é a Simão Simaria. Rapaz, é difícil de mangostar, essa mulher é muito merda. Sete segundos. Eu perdi. Olha, tem sete segundos. E tu, Tânia? Eu falo aí, ficar com essa bandida, Simão Simaria, eu só não sei como... Não, mas ele tá cantando. Muito obrigado. Me dá um negócio, ó, o que o que o negócio faz? Faz a briga, hein? Me dá um negócio. Me dá um negócio. Ó, o que o que o negócio faz? Faz a briga, sim. Pode. Você pode. Agora é, eu não sou vagabundo, eu não sou obediente, sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela, que agora seja meu amigo. Amigos também pode? Amigos no plural também pode? Não, amigo. Amigo. Não vai ser pecado, seu melhor amigo vira namorado. É, tá. 5 segundos. Deus é seu amigo. Fale com Deus. Ele vai ganhar. Deus é seu amigo, não. Já era. Meu amigo, Charlie Brown. Ai meu Deus, meu amigo Charlie Brown. Eu passo até mais. Se eu te acabar. Quinta música. Flô. 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 Eu sei, eu sei, posso cantar. Tá, tá, tá. Um... É, mas o que? Em jardim de... Fala... A música que eu acho que é do... É... A do Mikael Bohr. Não, calma aí. Tem que cantar. É, tem que cantar. Tem que cantar. Em lixão, também nasce flor. Então canta, canta. A música do Mikael Bohr. Então canta. Eu posso digitar? É... Não. Calma aí, calma aí. Eu vou tentar fazer uma música. Acabou, só? Tem a fé do que até no lixão não te flui É, é, é isso mesmo Acabou Olha só, eu cantei a música, velho Não, eu cantei, velho Eu falei, até no lixão não te flui Eu falei Cachorro Meu violão e o nosso cachorro O Natal você já matou Dez segundos para os dois Safa, cachorro, sem vergonha, não duro de RT É, tá Agora foi A fome Acabou Bonito Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Ai gente Dez segundos para vocês Ai, tá vendo Ah, é Falta dez Ah, tem uma música do, eu não sei se é da Pnei Ou fala assim, fiquei bonito, é óbvio Inimigos Tô bonito, tô né Quem mandando terminar Tô bonito, tô né Ah, isso Canta aí também Ela também encantou Tem que ver se tem essa música aí mesmo Eu coloco aqui no celular, ué Tem Tá, vamos lá Bebê Tcharanão, bebê Eu vou beber até cair Mas é bebê de bebê ou bebê de bebê? Bebê, bebê também faz Bebê de cair Meu Deus, aquela do Gustavo Lima Cinco Quatro Três Do Gustavo Lima Do Gustavo Lima, aquela do bebê Já é Já é Mas o Natal falou Falou o quê? Eu vou beber de novo Aquela onde ele falou, o nome do cantor e a música acertou A gente mesmo, dançou É, dança aí Dança aí Pinga Pinga de mim Eu, eu, eu Pinga de mim Hoje eu sou farra, pinga e foguete Do Green Bay Hoje eu sou farra, pinga e foguete Eu, eu, eu Não, é copo Eu sei que, sei que perdi o foco Perdão, eu só fui vítima de um copo De, é, como é que é? De copo em copo? É De copo em copo? É, como é que é aquela música mesmo? É, é É, é É, é É, é É, não é essa que tá cantando não Não, é, não É, tem uma que é do, do coisa Palavra Palavra Calma aí Fala Pode falar? Pode, né, já Fala, mano Fala, né Que Fala na cara quem perdeu Não, vamos ver Quem perdeu é essa E quem ganhou? Você tá na casa mesmo E eu, hein? Casa Não fosse a casinha? Não, casa Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Dez Nove Oito 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 Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um E nessa casa Tem goteira Pinga em mim E assim Desse jeito lindo e maravilhoso Que a gente vai terminar o vídeo de hoje Vamos só contabilizar Aqui Tá na cara que a Thalita foi aqui Acertou mais músicas, né? Ela tá com dois riscos só E a gente vai contar Que entre eu e o Thaylon Quem foi que perdeu, né? Vou contar Vem contar, Thalita Um Dois É o bigode Cinco Cinco Não vou contar o bigode, Thaylon Vou contar O bigode é um sol, né? É um sol Não, é de que ele é um sol, não Então, vem Dois Três Que boquiaria Quatro Cinco Cinco Seis Tem o pedrezinho lá do outro lado O coração da valida Vira, vira O de lá O de lá Aqui o pedrezinha Belezinha Vem, vem, vem Seis 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 pra ele Seis erros Cinco pra mim E dois pra ela Acho que teve bom pra você, não? Teve ótimo E teve bom pra você? Teve? Gente, eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deixa bastante like nesse vídeo Pra ver se eles aparecem juntos de novo Pra ver se você aparece mais vezes, né? Olha lá, me olha nesse cara Eu vou deixar aqui no box de informações O link de um vídeo que ele fez Lá no canal dele Mas ele não divulgou pra ninguém Então vocês vão assistir em primeira mão É um vídeo de freestyle Né? Sim Eu vou deixar aqui no box de informações E vocês vão lá Pra vocês verem E dar uma moralzinha pra ele E é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Porque a gente aqui Ficou aqui Tudo feio e destruído Só pra fazer vocês rirem um pouco do outro lado É isso A gente se vê no próximo vídeo Um super beijo no coração de vocês Fiquem com Deus Até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau